Bom dia, Balneário Camboriú! Hoje é uma manhã de terça-feira ensolarada e eu vou te mostrar o que você pode fazer em uma manhã ensolarada. Acorda cedinho e começa o seu dia. Hoje é nosso último dia, que é terça-feira, e a gente veio caminhando pela praia aqui até a Roda Gigante, ó. Ó a Roda Gigante lá atrás. Tchan! A gente tá aqui em cima do Mole Norte, aqui, bem bonito. E a gente veio lá do nosso hotel caminhando pela praia, deu meia hora até aqui, então pra você saber que é super viável você vir caminhando, né? A gente veio, chegou aqui, era 10 para as 8 da manhã, já tinha esse céu lindo, azul, maravilhoso. Infelizmente, só fez sol hoje, o resto tudo nublado, tudo chovendo, mas, né, pelo menos um dia, assim, de céu azul que a gente tá podendo tirar fotos bonitas e mostrar pra vocês algumas dicas a mais, né? Porque a gente passou várias dicas. Então, olha só a orla, que bonita! É muito bonito mesmo aqui. E uma dica bacana é que se você for aqui por baixo da Roda Gigante, tem uma trilhazinha e você vai chegar numa prainha. Essa prainha aqui, ela é bem calma, não tem onda, quase não tem ninguém na areia também. E se você continuar caminhando pra lá, ó, você vai chegar em outra prainha. A gente não vai conseguir ir lá hoje, mas já fica a dica pra você, se tiver mais dias e mais tempo, você pode ir lá também, passar o seu dia nessas duas prainhas. A gente tá aqui em cima do mole norte e a gente tá vendo várias tartarugas. A gente, na verdade, não vê a tartaruga inteira, né? Mas a gente tá vendo elas subirem a cabeça pra respirar. E talvez... Aqui, meu Deus! Que enorme! Aqui, será que vocês conseguiram ver? Tem várias aqui, né? É só ter paciência que consegue ver. Bom, vamos continuar a nossa caminhada aqui da manhã. Vamos ver se a gente sobe ali na rua torta pra mostrar com esse dia, com esse céu azul, como é que fica. Depois que você vai ali na roda gigante, tirar as fotos e até ir na roda gigante, você sobe aqui na rua torta pra fazer essa famosa foto que você provavelmente já viu aí em vários lugares. Lindo, né? A gente atravessou a avenida aqui, a rodovia, porque aqui, ó, eles estão fazendo a manutenção dos jardins. Mas é ali que você vai tirar a foto. Vou te mostrar o que você pode fazer em uma manhã ensolarada. Acorda cedinho e começa o seu dia. Você pode vir aqui direto, ó, na roda gigante. Cadê a roda gigante? Aqui! Você pode vir aqui direto na roda gigante. Se o céu tiver azul desse jeito, você vai fazer lindas fotos imperdíveis. Vem pra cá! A gente veio do nosso hotel pra cá caminhando da meia hora, tá? Então é super possível você vem se bronzeando. Porém, não pode entrar na roda gigante de biquíni. Você tem que vestir roupinha, camiseta e etc, tá? Eu vou te falar que se você tiver afim, aqui em cima, ó, é uma academia. E eu vou perguntar como que funciona agora essa academia, né amor? Vamos lá perguntar? Vamos! Essa é a academia. Ela é gratuita. Fica debaixo da roda gigante. Ó, a roda gigante tá aqui. Tá vendo? E você pode se exercitar gratuitamente. E pra você poder usar a academia gratuitamente, ó, você tem que ser aluno, trazer um atestado médico e um documento com foto. E aí você faz a inscrição através desse QR Code aqui e pode usar quantas vezes quiser, bom dia, o tempo que você quiser. Fora que você tem essa vista da Rua Torta ali, ó, que a gente acabou de descer e dessa orla maravilhosa. E você não precisa ser morador, tá? Você pode ser turista. Ó, a gente acabou de ir lá pegar as informações pra você e olha o que o Fred falou. O que você falou, amor? A academia é boa, os aparelhos bons. Tem uns aparelhos mais old school mesmo, porque eles não podem colocar muito aparelho com cabo, né? Na verdade nem tem a corrente ou é alavanca. Tem um aparelho muito bom, estofado com ferragem, né? O metal é muito bom, com aço polido. Bonito a academia, chão também bonito. E tem professor. Tem professor lá em cima. Se você não sabe treinar sozinho, tem professor. É de graça. É de graça. E o Fred falou que treinaria sim aqui e depois passaria a correr na praia. Aqui o card faz na praia, nem pagaria a academia. É isso, gente. É isso. Qualidade de vida, né? É. Agora, se você não for morar em Bolneário Camboriú, for só de passagem, quiser treinar e não tiver academia no seu hotel, considere aqui, vir treinar. Ah, ó, é aqui em cima. Ó, e a roda gigante aqui. Não é igual, logicamente, mas pra quem gosta de musculação e conhece a história, ela lembra um pouco a academia na Venice Beach, na Califórnia. Os aparelhos ficam na areia e depois... A céu aberto. É. Muito bom. É, isso aí, gente. Gostaram da dica? Então deixa o like aí pra ajudar a gente. E aqui, ó, no MOLLE Norte, que tem a roda gigante, que eu acabei de mostrar a academia e tal, se você estiver com criança, tem um parquinho aqui também, gratuito. Você vem com a sua criança aqui, fica aqui brincando, a criança fica se bronzeando, você fica se bronzeando. Ó, delícia. Muito bom, né? Vamos perguntar quanto custa a cadeira? Vamos perguntar aqui, amor. Oi, bom dia. Bom dia. Quanto custa as cadeiras? 10 reais, meu amor. 10 reais o dia inteiro? Isso, amado. E tem guarda-sol? Quanto custa? Aí depende do tamanho que você quer, nem que eu compreço com a menina. Ah, tá. Que tamanho que tem de guarda-sol? Guarda-sol tem o pequeno de 50, tem o mais de 70 e tem o mais de 100. E qual que é o tamanho? Me mostra. A grande é desse aqui, ó. Esse é o grandão. Esse é quanto? 100. Esse é 100. E aquele ali? Esse aqui é um grande. Esse aqui faz 70 reais. 70 reais, tá. É o mais menor do que ele. Tá bom, obrigada por enquanto. Ah, deixa eu já perguntar quanto que é o churros e o milho? Quanto que é o churros? O churros é 10. Doce de leite e chocolate. Que delícia. E o milho? A barra é 15. O milho é 10. A espiga é 15 cortado no platinho. Nossa, que delícia, né, amor? Tá bom, então. Obrigada por enquanto. A gente tá aqui caminhando na areia da praia, branquinha. A gente vai ali mais perto do mar, porque a areia é mais compactada. E é o seguinte. Se você acordar, seis, tomar banho, se trocar, sair pro café da manhã às sete, tomar seu café, tal, com o tempo, e sair do hotel às oito, você pode passar das oito ao meio-dia na praia, meio período, que você vem, relaxa, e depois pode continuar fazendo as outras coisas que você se propôs a fazer. Mas você pode passar um dia, né, meio período, na praia. Além do que eu falei, da roda gigante, a academia, as prainhas ali atrás, tirar foto na rua torta, né, e também aqui, ó, eu vou mostrar, tem as redes de vôlei, redes de beat tênis, vou mostrar. Aqui, ó, tem uma rede de beat tênis ou vôlei, né, tem essa aqui, mas lá pra frente, tem mais. E, ó, olha como é que a praia tá cheia. É terça-feira agora, são nove e meia da manhã, e o pessoal vem pra praia mesmo, pra curtir, pra caminhar. A gente chegou hoje, oito horas, muita gente caminhando, e... e muita criança, o pessoal já aluga a cadeira, senta aqui na praia. Toda essa areia da praia, que vocês estão vendo, lá da orla, da avenida, até aqui o mar, ela foi alargada. Antes, essa faixa de areia era bem estreita. E há uns dois anos atrás, mais ou menos, ela recebeu um alargamento. Agora ela tem 70 metros de largura, ó. E por que foi feito isso? Porque, antigamente, os prédios eram baixos, igual esse aqui, ó. E o pessoal respeitava, né, os prédios baixos, tá vendo? Os prédios mais antigos são baixos. E aí não fazia sol no fim da tarde, porque o sol nasce no mar. E aí ele se põe pra lá, atrás dos prédios. E o que que tava acontecendo? Começaram a construir prédios muito altos, ó. Né? A balneária é conhecida como a Dubai brasileira, justamente por causa dos prédios altos, ó. Muito altos. inclusive o prédio mais alto é o One Tower e ele tá lá na Barra Sul. Nós vamos lá também. É aquele ali, ó. É o prédio mais alto. Então fazia sombra na areia. E com sombra na areia, os turistas e os moradores começaram a reclamar, né? Mas isso por anos, né? Não foi de um dia pro outro. E aí eles fizeram um projeto, foi aprovado, de alargar a areia. E esse projeto de alargamento da areia tá sendo aplicado em outras praias. Por exemplo, lá em Florianópolis, em Jurerê Internacional também já tem um projeto e também vai ser alargado a faixa de areia de Jurerê Internacional, porque também é muito estreita. Então tá sendo aplicado isso em vários outros locais, porque viram que dá certo e atrai muito mais os turistas, né? Olha que coisa linda. uma faixa de praia enorme. Você também pode jogar bócha. Malha. Como? Malha. Malha? Eu conheço como bócha. Quando tiver bandeira vermelha, você não se arrisca a entrar, tá? Tem vários aqui. Até lá na frente. Porque você pode até achar que não tem problema, que você sabe nadar. Mas sucesso de confiança no mar não dá certo. Então você precisa respeitar, porque às vezes tem buraco e correnteza. Pessoal jogando beach tennis. Mais cadeira e guarda-sol pra alugar. E ó, toda praia tem bastante lixeira. Então, não jogue seu lixo na areia. Tá vendo, ó? A areia tá branquinha. Não tem lixo na areia. Porque tem muito latão de lixo aí pra você jogar tua latinha, sua sujeira. E aqui sempre tem plaquinhas dizendo se ela tá própria ou imprópria pra banho, tá? Nem sempre ela tá imprópria, tá bom? Então você tem que observar. Aqui eles estão jogando bote. Porque o Fred falou que a diferença é a bolinha, ó. Aqui tem a bolinha. e lá tem um disquinho. Então, ó, que delicinha, ó. Os aposentados, cortina, em frente à praia, na sombra. Aqui tem a guarda municipal. Ali é o Paris 6, que eu já mostrei à noite, o Hotel Mercury. Bastante polícia, sempre espalhada. Aqui o pessoal tá jogando dominó. Ó, dominó. Ali também. Ó, bastante, gente. Tendo qualidade de vida, né? E agora, nós vamos pegar uns churros. A gente vai pegar uns churros aqui. E ela também tem milho. Ó que barraquinha. Organizada. Gostei. Essa aqui é a barraquinha, ó. 0.76. Bem organizadinho, ó. Gostei. Tudo de crochêzinho, panelinha arrumada, aguinha, ó. Gostei. Esse aqui fica aqui, em frente à pizza bot, Porto Camarões, Santelmo. Ah, gente! Fica aqui na... Na Avenida Central, amor. A gente tá aqui, ó. Ó, não tinha nem observado isso. Você já tinha? Ah, é? Aqui é o calçadão e lá na esquina é o hotel que a gente tá hospedado, esse redondo aqui, ó. Bem pertinho. Eu não tinha nem pensado, nem percebido, porque a gente veio caminhando, a gente veio caminhando lá da roda gigante, ó. Da meia hora. E aí eu achei esse quiosque tão arrumadinho e eu resolvi parar aqui. E aí, por coincidência, é bem na rua onde a gente tá hospedado, ó. Essa é a principal Avenida de Balneário, que é o centrinho de Balneário. É aqui que a gente tá. Aqui que é o Vucu Vucu, né? Aí você anda na Avenida Atlântica pra direita, tem bastante restaurante, que a gente já mostrou à noite. E pra cá também tem bastante restaurante. Pegamos os nossos churros. O Vecchi já deu uma mordida. Ai, meu Deus. Olha isso. 10 reais cada churros e o milho 10 reais também. No quiosque 76, pode falar com a Val. Papo bom demais, gente. E bem aqui, ó, de frente pra praia. Então, a gente vai encerrar esse vídeo aqui, ó, comendo churrinhos. Meu Deus, o dia tá maravilhoso. Se gostou das dicas, você já sabe, né? Deixa aí sua curtida pra ajudar a gente também a divulgar esse vídeo pra outras pessoas que também querem essas mesmas informações e dicas. Beijo que agora eu vou comer. Essa viagem fizemos com a Naves Viagens, que reservou o hotel que queríamos, nossas passagens aéreas, o carro que alugamos e os ingressos do Beto Carreiro. Além delas reservarem tudo pra gente, ainda ganhamos vários mimos da agência, que eu mostro no vídeo de Arrumando a Mala. Corte também seu pacote com as meninas. O link do WhatsApp tá na descrição do vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado dessas dicas. E se eu te ajudei, deixa sua curtida e envia esse vídeo pra quem está planejando a viagem pra Balneário Camboriú. Um beijo e até o próximo vídeo. tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti